Mais uma operação aí da força, força tarefa, essa recuperação dessa carga e dois agentes delitivos presos. Deixa eu te falar, por mais que há uma recuperação, há uma investigação, né? Como se deu essa investigação? Essa investigação, ela já perdura há algum tempo. Nós temos mais de um ano de investigação em que o foco é os agentes delitivos, os roubadores, que trazem esse tipo de mercadoria que é para dentro do estado de Goiás. Nós já prendemos antes ou outrora mais de seis pessoas relacionadas a esse grupo criminoso. E agora, no domingo, nós conseguimos prender mais duas pessoas que estão diretamente envolvidas no roubo lá em São Paulo. Agora a gente já está computando aí a oitava prisão, tem mais seis pessoas identificadas, que seriam os comerciantes, e que tiveram também as suas prisões preventivas pleiteadas pela polícia civil. Doutor, eles acham que realmente podem transitar livremente pelo país, né? Eles acreditam que às vezes passam num estado onde o efetivo policial não é tão bom quanto nós, porque nós somos diferenciados mesmo. Mas eles acreditam em quê? Quando o senhor faz o interrogatório, o que eles falam à polícia? Eu vi muitos deles, quase 100% deles, realmente acreditam nisso, né? Que irão... Você comentava agora há pouco sobre a questão dos receptadores e o que alimenta a cadeia do roubo, do furto, é o receptador, é o que recebe essa mercadoria. Para você ter uma ideia, essa mercadoria avaliada em 600 mil reais foi adquirida por 150 mil reais por um grupo de empresários. E essas pessoas que fazem esse roubo nas rodovias, eles recebem cerca de 10% desse valor. Então, enquanto um trabalhador médio ganha um salário mínimo ou pouco mais de um salário mínimo, essas pessoas envolvidas nisso têm mais de 200, 300% de lucro. E isso acontece em outros estados, mas aqui dentro do estado de Goiás nós temos policiado aí bastante as nossas rodovias, tem tentado trazer paz para as rodovias que curam o nosso estado. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutor. Qual que é o perfil desses empresários, dessas empresas que acabam comprando essa mercadoria roubada? Normalmente são empresários que utilizam de nomes de laranjas, empresários que já tiveram CNPJ, outras empresas caçadas por parte de investigação relacionada a esse tipo de situação. São empresários que estão localizados nas zonas mais hipossuficientes da nossa, da Grande Goiânia e contam com esse tipo de leveza da lei. Já foram presos, doutor? Esse pessoal aí que faz parte dessa investigação já tinha sido preso? Alguns sim, alguns já foram. Olha, ou seja, é recorrente porque não tem medo da lei. Com toda certeza, sim. Tem medo da chegada da polícia, que eu sei como é que funciona a operação de vocês, mas não tem medo da lei, porque sabe que haverá polícia, a polícia é totalmente discreta, se o cara não reage, não troca bala com a polícia, não leva bala também, não revide a injusta agressão, ou seja, vai para a audiência de custódia e acaba ganhando liberdade ali bem rapidinho. Doutor, eu quero agradecer a sua participação e dizer que você brilha aí à frente dessa delegacia, viu, meu irmão? Obrigado de te ver, a gente se coloca à disposição sempre que precisar.